Não sou Paulo, Marta Carnavalista, cantada pelo Fernando, que corte o gesto da antiga americana para a casa extra. Vem, 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 vem. Vem, 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 A terra é o Senhor, meu lugar, A terra é o Senhor, meu Deus, eu não sei o que eu vou, A terra é o Senhor, meu Deus, eu não sei o que eu vou, Não sei, não, meu Deus, amor, que Deus, Te mandou que esse é o que me falhou a tua mão, É o Senhor, meu Deus, eu não sei o que eu vou, Esse amor, meu Deus, te mandou que esse é o que me falhou a tua mão, Não sei, não, meu Deus, eu não sei o que eu vou, Não sei, não, meu Deus, eu não sei o que eu vou, Não sei, não, meu Deus, eu não sei o que eu vou, Para aguardar dentro de um segredo que é Não vai, não, meu amor Não vai, não vai, nem sobra Para aguardar dentro de um segredo que é Vem cá, meu senhor, meu cristal Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Vem cá, meu senhor, meu cristal Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Vem cá, meu senhor, meu senhor, meu senhor